Quem vê estas mulheres em sala de aula, nem imagina que das mãos delas saem deliciosas receitas que compõem a merenda escolar na rede pública. Aqui, elas são alunas e a lição de hoje é a manipulação e higienização dos alimentos. A gente fez uma visita às escolas para saber direitinho como que andava a manipulação dos alimentos. Como a gente é do PET, a gente tem um projeto e esse projeto a gente tem que cumprir até o fim do ano. Que é de manipuladores de alimentos para explicar como que funciona a higienização, o reaproveitamento e etc. Então a gente resolveu fazer esse projeto com o pessoal das escolas públicas daqui da cidade mesmo. Depois de aprender as dicas na sala de aula, é hora de praticar no local que essas cozinheiras conhecem muito bem. E os primeiros passos são colocar as toucas, higienizar as mãos e só depois lavar os alimentos. Esse curso especificamente, ele visa, é um curso que ele está sendo ministrado para as pessoas que trabalham com o merenda escolar, escolas da rede pública, da prefeitura. E ele visa mostrar para as pessoas que trabalham com o merenda escolar, como aproveitar cascas, talos e folhas de alimentos na elaboração de produtos alimentícios. Uma vez que cascas, talos e folhas, eles são muitas vezes desperdiçados, jogados fora e eles têm um valor nutritivo muito grande. Muitas vezes a casca tem um valor nutritivo até maior do que o próprio alimento. Então esse curso visa mostrar como elaborar receitas de bolos, de sucos com essas cascas, aproveitando elas na elaboração de alimentos que são nutritivos e que tenham uma aceitação pelos alunos também. Chegou o momento das cozinheiras prepararem o que elas fazem de melhor. E o cadáver de hoje é bastante rico em vitaminas. Na parte teórica, a gente já mostrou ali, eles aprenderam a reaproveitar mesmo os alimentos, a limpar, a colocar de molho na água clorada para tirar os micro-organismos, aprenderam o que é um micro-organismo, que todo lugar tem um micro-organismo, onde está presente, nas nossas mãos e etc. Na parte prática, a gente vai fazer bolo de casca de banana, brigadeiro de mandioca, torta vegetariana, sucos da horta com diferentes cascos, talos, folhas. Bastante sim, para elas aprenderem mesmo a reaproveitar. São tudo alimentos reaproveitados que a gente vai utilizar aqui. As exímias cozinheiras aprovaram o curso. Estou achando o curso muito proveitoso e estou aprendendo bastante e estou gostando muito. Olha, aprendi muito, muita coisa que eu não sabia. É muito proveitoso e vou tentar colocar tudo em prática. Muito bom, muito aproveitador, muito legal mesmo. Você aprende muitas coisas novas, entendeu? O ensino, nossa, excelente. Muito bom. Depois de fazer o curso na UFLA, chegou a hora das cozinheiras colocarem as mãos na massa. E para conferir o que elas aprenderam, é que nossa equipe veio aqui nesta escola. É aqui que elas preparam as merendas. Maria, apesar de lidar há tempos com a cozinha, fala que aprendeu muito com o curso. Olha, gostei muito. Foi muito importante. Aprendi muita coisa que eu não sabia. E sobre os negócios das bactérias, dos alimentos, a higiene. Foi muito bom. Gostei demais. Segundo o nutricionista da escola, higienizar os alimentos é essencial para a saúde das crianças. Ele pode trazer diarreia para as crianças, intoxicação alimentar, tá? Dentre outras doenças. É por isso que é fundamental, o principal de tudo, o que a gente pega aqui, é a questão da higiene. Isso é fundamental, né? Para que não ocorra nada desagradável para as crianças. Pelo rostinho de cada uma, dá para perceber que a merenda está mesmo muito gostosa. Muito boa. Muito gostosa? Uhum. Muito ótimo. Tá gostosa? Uhum.